Olá! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Aqui eu tenho as quatro estações do ano completa. Eu acho que essa foi a primeira coleção que eu completei. Verão, outono, inverno e primavera. Olha, tá na sequência, hein? Não coloquei cartão errado. Atrás dos cartões conta a historinha e a data destas estações. Por isso eu sei que está todos na estação certa. Está todos na sequência certa. Verão, outono, inverno e primavera. Está aí, pessoal. Essa coleção eu particularmente acho muito bonita. Eu gosto de ver olhos. Eu acho muito bonito essa coleção. Quem elaborou fez uma coisa muito show. Muito legal mesmo. Mas e aí? Você tem essa coleção? Se você tem, comenta. Se você não tem e quer adquirir, comenta também. De repente alguém que esteja assistindo um vídeo em algum lugar do nosso Brasil possa ter metade da coleção e quer vender ou quer trocar, quer fazer alguma coisa. Eu sei de mim que eu tenho e particularmente eu acho muito bonita essa coleção. Eu não pretendo vendê-la, nem trocar, nem emprestar, nem alugar, nem arrendar. Nada. Eu quero guardar essa coleção para mim. Ok, pessoal? Você tem? Comenta. Você não tem? Comenta também, porque quem tem vai te procurar através dos comentários. Um abraço!